Fala a torcida do Mengão, sejam bem-vindos ao canal. Contrato definido. Se você não quer perder as novidades do mais querido, se inscreva no canal que vou te manter sempre bem informado. O Flamengo encerrou 2022 já se preparando para 2023. Uma das coisas mais importantes para a diretoria do clube é a renovação de Dorival Júnior. Um novo contrato já foi definido. O contrato que ambos os lados vão assinar inclui uma multa de rescisão para a próxima temporada e liberdade em 2024. O contrato do técnico do Flamengo vai até o final de 2022, porém, com o sucesso na Gávea, o vínculo está próximo de ser renovado. O clube e o treinador vão assinar um novo contrato de dois anos. Para 2023, a multa recisória para a parte que optar por rescindir o vínculo. Já para 2024, ambos têm a liberdade de concluir a união sem pagamentos adicionais. A informação foi publicada pela primeira vez por Vene Casagrande. Se você é fanático pelo rubro negro, então você precisa deixar seu like para o YouTube continuar te notificando sobre nossos novos vídeos. Tite já deixou claro que vai acabar na seleção brasileira após a Copa do Mundo. Pensando nisso, especula-se-se sobre possíveis nomes para assumir o Brasil, entre eles Dorival Júnior. Nesse cenário, circulou nas redes sociais que o treinador pediu ao Flamengo uma cláusula na renovação de contrato que o liberasse imediatamente caso fosse convocado na Canarinho. Mesmo assim, segundo o jornalista, Dorival revelou a pessoas próximas que não gostou nem um pouco das especulações, pois parecia que o Flamengo estava em segundo plano do técnico. Faltando apenas assinatura para permanecer no Fla, o mais querido e o técnico dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores renovarão o vínculo contratual por mais dois anos, ou seja, até o final de 2024.